E aí pessoal, como que vocês estão? Hoje eu quero conversar com vocês sobre uma situação que eu tô pensando aqui. Parei pra pensar e falei, eu acho que comprar imóveis com a taxa Selic em período de alta é até melhor do que em período de baixa. Eu vou te explicar por quê. Fica nesse vídeo aí que em seguida, na sequência eu vou explicar pra vocês. É só rodar aí a vinheta. Meu nome é André Felipe, eu sou corretor de imóveis e eu quero falar com vocês o porquê que eu acredito que comprar imóveis em época de taxa Selic alta é melhor do que taxa Selic baixa. Vamos lá, pensa comigo. Pensa comigo, é coisa rápida, é um vídeo bem rápido. Quando a taxa Selic tá baixa, o que que acontece? Um monte de gente começa a comprar imóvel, não só imóvel, começa a comprar um monte de coisa, começa a financiar carro, vai atrás de financiamento de tudo que é coisa. Porque a taxa tá lá embaixo. Teoricamente, os imóveis estão mais baratos. Só que você concorda comigo que quanto maior a demanda, maior o preço? Porque se você tem muita gente querendo comprar um produto, pensa comigo, você tem um carro, você não tem ninguém querendo comprar. De repente aparece uma pessoa querendo comprar. e ela fala, ô fulano, eu compro, mas eu vou pagar tal preço, eu quero um desconto de tanto. Você vai pensar e vocês vão chegar no meio termo ali e com certeza esse preço vai cair. Agora, se você tem um carro, tem 50 pessoas querendo comprar, 10 pessoas que sejam, 5 pessoas que sejam querendo comprar esse carro. Você vai reduzir se alguém chegar e jogar uma proposta pra você e pede pra reduzir, sendo que tem outras pessoas que estão dispostas a pagar aquele preço? Então, muito provavelmente, quando a taxa selic tá lá embaixo e tem um monte de gente querendo comprar, financiado, você não vai reduzir, não vai ter redução de preço no imóvel. Então, você acaba pagando mais alto, só que a taxa de juros, de financiamento mais baixa e acaba ficando elas por elas. Isso quando acaba ficando até mais caro. Agora, pensa comigo, uma outra situação, taxa selic alta. O que é a taxa selic? A taxa selic é a taxa básica trabalhada aqui no Brasil. É uma taxa de juros onde os bancos, qualquer financeira vai trabalhar pra balizar os juros trabalhados dentro da instituição. Então, pensa comigo, taxa selic alta. Taxa selic tá lá em cima. Então, o pessoal automaticamente parou de buscar imóveis, parou de comprar carro, parou de fazer aquele monte de compra financiada porque os juros estão altos. Você concorda que se tem poucas pessoas querendo comprar, vai cair naquela história lá de pouca demanda, poucas pessoas querendo comprar e acaba ficando um monte de imóveis, um monte de carro, um monte de coisa que seja financiada. E estoque? Se tem lá um monte de casa pra comprar, eu tô falando de casa porque eu sou corretor, tá? Então, tem lá um monte de casa pra comprar. Aparece um comprador. Quem tá querendo vender, se a pessoa tiver, muitas vezes a pessoa precisa vender. Ou às vezes precisa mudar de cidade, ou quer ir pra um imóvel menor, ou quer ir pra um imóvel maior e quer vender de qualquer jeito. Ela vai ser muito mais flexível. Ela vai comprar, ela vai te dar a opção de ter um desconto ali, você vai conseguir negociar mais com ela. Então, um imóvel que seria talvez um milhão, você vai pagar novecentos mil. Acontece, tá? Paga às vezes oitocentos mil. Isso acontece muito. E você vai financiar. A taxa de juros tá lá em cima. Beleza. Você vai financiar com a taxa de juros alta. E, só que tem um porém. Quando essa taxa de juros lá na frente começar a cair, o que você vai fazer? Você vai entrar em contato com o banco que financiou ou com qualquer outro banco que faça financiamento imobiliário e vai refinanciar esse imóvel. Você vai fazer um novo financiamento que vai quitar esse financiamento que tá com uma taxa de juros alta e vai fazer um financiamento com uma taxa de juros menor. O que você fez? Você garantiu aquele preço mais baixo lá da época de taxa de juros alta e agora reduziu a sua taxa de juros no banco com uma taxa menor. Então, você vai estar pagando um imóvel mais barato, que você comprou na época de taxa de juros alta, e vai estar pagando uma taxa de juros menor agora porque você refinanciou. Se você compra um imóvel na época de taxa de juros baixa, você não vai, a não ser que baixe ainda mais, você não vai ter a opção de refinanciar por muito menos. Taxa de juros alta aqui no Brasil, que eu falo, é taxa acima de dois dígitos, tá? 13, 14, hoje, se eu não me engano, tá 12,5, eu preciso confirmar aqui, não lembro. Vou colocar aqui, ó. Eu tô fazendo esse vídeo, eu esqueci até de ver em que taxa que tá. Mas teve uma baixa, uma redução de 0,5, então eu acredito que ainda tá numa época de taxa de juros alta. Porque a gente já chegou a taxa de um dígito, que era lá 2,5, 3, não lembro, não lembro. Vamos confirmar, peraí. Taxa Selic, ela já chegou a cair aqui no Brasil a 2%, tá? 2% de taxa Selic é muito pouco pra nossa história. Olha, isso lá no ano de, que ano que foi? Em 2020, época de pandemia, bem no começo da pandemia. E hoje ela tá em 12,75, é isso mesmo, não é? 12,75, teve uma queda aí de 0,5 no dia 20 do 9, então ela tá lá embaixo, ela teve essa redução. Mas ela ainda tá alta, ela tá alta, Então é uma boa época, um bom período pra você comprar imóvel principalmente, tá? Carro nem sempre, porque o carro ele costuma desvalorizar. Imóvel não, imóvel a tendência dele é valorizar. Claro que você precisa saber onde comprar, o que comprar, se o imóvel tá precificado corretamente. Por isso que você precisa ter um corretor, corretor bacana, pode falar aqui com corretores aqui da UNO, corretores associados. Pode falar comigo, pode falar com o Renan, pode falar com a Natália. Nós vamos te apoiar aí na busca do imóvel bem precificado. Então, só pra finalizar, comprar imóvel em época de taxa selic alta, é ó, ao mover, uma ótima oportunidade. Principalmente se você for financiar. Se não for financiar também, eu não indico comprar imóvel à vista, a não ser que você tenha um desconto muito bacana, mas muito provavelmente se você financiar, se você der uma entrada mínima e financiar o resto, você, na situação que estamos hoje, com muito imóvel no mercado, você vai acabar tendo a opção de solicitar um bom desconto, financia, fica com o seu dinheiro aí aplicado, rendendo bem, afinal a taxa selic está alta, e às vezes com a rentabilidade que você tem aí, você paga até o seu financiamento sem se descapitalizar. Consegui entender? Não conseguiu? Me fala aí, comenta aí o que você achou dessa ideia. Se eu falei besteira, eu acredito que não, porque eu estou pensando nisso faz um bom tempo. E a gente vai pegando isso com o tempo no mercado. Eu estou no mercado desde 2018, finalzinho de 2018, e a gente vai pegando com o tempo aí, as histórias, as situações que a gente vai passando no mercado, entendendo que taxa selic alta não é sinal de momento ruim para comprar imóvel. Para mim, talvez seja até o melhor. Talvez não. Eu diria hoje, a ideia do que eu conheço hoje é o melhor momento. Beleza? Não esquece, segue o canal, curte esse vídeo aqui, dá uma forcinha, e comenta aí o que você acha. Concorda? Discorda? Acho bom não discordar não, hein? Se você discordar eu vou ficar muito bravo. Então, concorda aqui, comenta aqui por que você concordou. Beleza? Valeu, um abraço, tchau, fiquem com Deus.